Então vamos lá, guys. Estou aqui eu no CSGO.net com 1.100 dólares. Eu já ganhei hoje uma, simplesmente, né, uma Sport Gloves Vício, ok? Vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês. Eu ganhei ela mais cedo, não gravei, não fiz vídeo, não fiz nada. E vamos vê-la lá dentro do jogo. Tá aqui, manos. Essa luva é bem bonita, ela combina bastante com as facas fade. Acredito eu que ela vai combinar muito com a minha Butterfly fade, 98% fade. Vamos lá, quem quiser entrar no CSGO.net, utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus. No dia 1º, quase amanhã, né? No dia 1º vai ser o sorteio das 10 facas pra quem usar o cupom KING ou pra quem já usou o cupom KING no CSGO.net. Pra participar é muito simples, é só usar o cupom KING e preencher o formulário do sorteio aqui no meu próprio site. 5 facas baioneta mais 5 facas M9. Totalizando 10 facas pra 10 vencedores diferentes no valor de mais de 17 mil reais, tá bom? Vai dar pra participar até o momento que eu fizer a live fazendo esse sorteio. Então vamos lá, amém? Apriborabeito. Eu tô querendo... Tô querendo uma porra de uma medusa, velho. Querer, né, velho? Querer é uma coisa, poder é outra. Tenho mil dólares. Será que com mil dólares eu consigo essa medusa? É, tem uma diferença muito grande de querer e conseguir, né, velho? Gostaria bastante de ganhar essa medusa. Tipo, porra, eu ficaria super feliz com essa medusa no meu inventário, tá ligado? Mano, eu vou arriscar 100 doll nela. Só uma vez. Se der errado, a gente mete o pé. É. Deu ou não deu? Vamos lá, guys. Vou baixar essa meta. Eu já fico satisfeito com uma Carambit Case Hard, né? Eu fico satisfeito com uma Carambit Case Hard. Tentar 3.3% como quem não quer nada. Tá, pelo menos eu consegui pegar a que eu queria. Tô no lucro. Ah, aí a que eu queria não tá, não tem. Porra, eu não quero essas porra não, velho. Porra. Me manda de 800 que tá tudo certo. Eu já tô no lucro só com a luva que eu já ganhei. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. É a reviravolta, papito. É a reviravolta. Você achou que eu estava na pior? E ela vai vir Blue Jam, velho. Ela vai. Opa, já chegou. Veio testado em campo. Caralho. Uma Carambit Case Hard, né? De testado em campo. Tá valendo 800. Pior que tá. Puta que parola, papito. É isso. Olha o playside dessa Carambit, irmão. Olha o playside dessa Carambit. Esse daqui é o play. Esse daqui é o back. O back tá douradinho, com um pouquinho de azul. O playside... Com certeza essa faca tem um certo overpay. Ai, Saulão, é muito overpay? Não, não é, tipo, absurdamente overpay. Mas deve ter um overpay, sim. Ó, alufinho. E toma ali a faquinha. Nossa. Nossa senhora, papito. Olha essa faquinha, irmão. E a ponta dela, que é essa região aqui, tá um azul. Tá parecendo o mar de Cancun, irmão. Olha isso. Olha esse azul da ponta, irmão. O backside... Nossa. Caralho. Fiquei até cego. Eu não achei que eu ia gostar tanto desse backside, não. E brilha, hein? E brilha. E o playside... Ah, que parola, irmão. Olha essa ponta, irmão. Isso é louco. Mano, deu bom demais. Conseguimos essa luva hoje. E conseguimos a faquinha. Mano, e por mais, mais estranho que possa parecer, essa luva combinou com a faca. Porque a luva tem bastante detalhe azul. Combinou com a faca, velho. Tem um relógio douradinho aqui, ó. Pra combinar com o backside aqui. Meu amigo. Chama pra mim. Tá maluco? É o cupom KING lá no CSGO.net. Tchau, tchau.